Policiais da Força Tática da Companhia Independente do Promorá recapturaram o preso foragido da penitenciária agrícola Major César, onde estava detido há um ano e oito meses, Carlos Augusto, de 34 anos, que tinha fugido na última sexta-feira e estava escondido na residência da sua mãe, que fica na Vila Irmã Dulce, Sona Sul de Teresina. Durante a sua condução para a viatura, o homem ameaçou de morte várias vezes uma pessoa identificada apenas como Sandro. Eu vou matar o Sandro, eu vou matar ele e a família dele. É com uma quarenta, eu vou dar dez tiros de quarenta na cara. Eu vou acusando no atrocínio, em direto para onde está a minha mãe. É uma coisa que eu tenho a dizer, repórter, eu vou matar eles. Ele quem? O Sandro. Quem é Sandro? Está me acusando. Eu vou arrumar uma quarenta, eu vou fugir, pode me botar no fechado, eu fujo do fechado, eu vou no cordão a quarenta e eu vou dar um bocado de rajada nele, que eu sou sincero. A polícia chegou ao foragido depois de denúncias feitas por populares informando o local do esconderijo.